O cachorrão puxando o valentão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. VALENTÃO 317 VALENTÃO 317 VALENTÃO 317 VALENTÃO 417 VALENTÃO 617 VALENTÃO 417 VALENTÃO 517 VALENTÃO 517 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tá aprendendo a trabalhar Se falar da puta